Eu não paro de me encantar com a evolução de Mary Jane, a mascotinha da casa UP. Ela apareceu por aqui com poucos dias de vida, desnutrida, muito maltratada e quase agonizando. Acolhida, Mary Jane transmutou o ambiente em alegria e ela recebeu um tratamento bem especial com acompanhamento da doutora Raíssa Stock, da clínica Latidos e Miados. Bom, eu estou aqui com a doutora Raíssa, é a nossa veterinária UP, veterinária que cuida da Mary Jane, nossa mascote aí da casa UP. Doutora, a senhora que acompanhou quando ela chegou o estado, qual que é a avaliação que a senhora faz? Olha, o estado que ela chegou, a gente via que ela sofreu bastante nas ruas, né? Abandonada, novinha, cheia de probleminhas. E assim, o que eu vejo daquela gatinha que chegou aqui pra gente pequenininha, né? Estava desnutrida, que depois criou um pai aí, né? Pra poder cuidar dela. Ela tá ótima agora, ela tá assim, se desenvolveu super bem, a pelagem cresceu, né? Ela criou peso, ela tá uma gata esperta, esbelta e tem muito mais ainda pra crescer e virar um gato assim, perfeito do que já tá. Mais ainda. Tchau, tchau.